E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em The Force Descendant com vocês novamente, dessa vez pra mostrar aqui pra vocês os mapas do jogo, só que pra mostrar mais os biomas, de como são formados ali os mapas, se é de deserto, de floresta, de gelo. Apenas temos três lugares disponíveis por enquanto nessa versão antecipada do jogo, mas vocês estão vendo que o mapa é gigantesco e vai ter vários outros lugares. Não vai ter como mostrar 100% de tudo, mas estamos aqui em Kingston I, que é o primeiro mapa que a gente acaba encontrando e fazendo a primeira missão do jogo. Como você está vendo ali, tem bastante floresta dentro do jogo e ele é formado desse jeito, por construções um pouco mais antigas ali e bastante vegetação, como vocês estão vendo aí de fundo. Lembrando que, dependendo dos lugares que a gente ir, de Kingston mesmo, às vezes vai mudar um pouquinho o local. Essa área é como se fosse a patrulha do jogo. E também onde a gente faz as missões principais. Inicialmente, já sendo uma crítica aqui pra falar a verdade pra vocês, eu acho que deveria ter ali mais missões ali pra gente fazer dentro desses lugares. Inicialmente, são só missões ali que a gente acaba escolhendo que acabam aparecendo nos inimigos, que são essas que estão ali, marcaram como se fosse uma bandeira. E os azuis são os fast travels. E os roxos, como vocês viram naqueles círculos ali que estão aparecendo, agora é um balãozinho roxo ali, é como se fosse áreas de missões de defesa ou ali missões de sobrevivência. Então é como se fosse parecido com o evento público que tem dentro do Destiny. As outras áreas, os outros lugares, você vê que não tem inimigos, você acaba andando, só vai aparecer os inimigos caso vocês acionem essas missões. Então eu acho que deveria aparecer os inimigos mesmo na tela, sem precisar aparecer ou a gente iniciar algum tipo de missão. Você vê como que a gente pode explorar bastante devido ao gancho que a gente tem no nosso personagem. Então a gente tem como vasculhar várias áreas e subir em vários lugares ali. Eu não sei como que vai funcionar depois do jogo completo, se vai ficar só apenas desse jeito mesmo, ou a gente vai conseguir ali acessar novas áreas dentro do jogo, ou ter inimigos ali ou não. Infelizmente essa resposta eu não tenho ainda pra vocês. Mas tem como explorar bastante. Acredito que vai ter bastante lugares pra gente ir explorar e missões pra fazer. Vamos dar um fast travel pra outra área aqui. Ah, esses são os fast travels. E a área parece que está toda destruída aqui. Podem perceber também que os nomes são mais fictícios, né? Não é o nosso sistema solar que a gente acaba jogando aí. As áreas são muito vastas pra não ter nada, né? Deveria ter mais alguma coisa aí dentro do jogo pra gente acabar fazendo. Por isso que eu acho que é só devido a essa versão que está disponível aqui pra mim. Outra versão... A versão que não saiu o jogo completo, bem possível, vai ter outras coisas pra fazer nessas áreas. Olha só clicar nas minhas missões. Mas vamos viajar aqui pro próximo lugar. Pra Albany Mountains. Ela é bem similar ao que a gente está vendo aqui em Kingston. A Albany Mountains fica... O bioma é bem parecido com esse daqui. Só que eu achei que ele é um pouco mais rochoso, vamos dizer assim, né? Vamos dar fast travel lá pra frente. Ó. Tem poucas construções... E mais ali montanhas... E árvores ali. Mais florestas dentro dessas áreas. As construções são poucas aqui. Acho que é por isso o mesmo nome, né? Montanha. Ó, graficamente o jogo já deve ter que ter uma noção legal. Lembrando que está rodando aqui a 1080p. Essa resolução, tá? Mas é compatível aqui com 4K já o jogo. Você vê que a nova geração também aí de consoles. E se você tiver um PC forte aí parrudo igual do Jota. Vocês vão conseguir explorar bem graficamente o jogo também. O que é? Esse é o rosto do meu coração. Lembrando que você tem que participar da versão aí... É... Beta do jogo, você tem que se inscrever lá pela Steam. O link tá sempre aí pra vocês na descrição do vídeo. Vim pra cá. Ó, essa área é bem legal, hein? Arvore-mãe aqui Lembrando que com as runas A gente consegue ali fazer O gancho ali do nosso personagem Alcançar áreas Mais longas Ou mais altas, né? Agora aqui parecem umas construções Mais destruídas assim Templos, né? Vamos ver se a gente vai ter algumas DGs também pra fazer Acredito que sim A área é bem grande pra gente acessar Já seria uma área dessa, né? Se for ver, ó Que bacana Uma DG aí dentro, ó Lembra aquelas DGs que tinha lá no Anten Ó, tá até fora ali do mapa, né? Na parte mais interna, né? Mais subsolo Bacana Vamos viajar agora Vamos trocar o mapa aqui E ir lá pro Red Desert Deserto vermelho aqui Lembra muito Marte Aí é o lugar Bem bonitão Tá bem legal Bem amplo Tá faltando só E uma montaria Um pardal Alguma coisa Pra gente acabar Vasculhando essa área Que é um pouco maior Acredito que não vai ter Porque Não é tão amplo assim Na caminhada Dá pra chegar E tem muitos fast travel Pra cada área Que a gente vai fazer Tá vendo, ó Tem já um aqui pertinho Tem as missões ali, ó Tem muito fast travel Então por isso eu acredito Que não vai ter nenhuma montaria Nesse jogo Não Posso enganar É claro, né? Mas Olha a parte da água Do jogo Como é que tá Lembrando que a parte da água Que tem Quando é fundo O boneco Quando entra em contato Ele acabou morrendo Então o boneco Provavelmente não vai Nadar no jogo Também não O Anten tinha Essa Essa coisa adicional, né? Que podia entrar na água Sair lá com Com os nossos personagens E tal, né? Com as nossas lanças, né? Esse não dá Aqui tá aparecendo inimigo Bola de esquerda ali, ó O minimapa também é ativo Que bacana o lugar aí, ó O minimapa não é o minimapa Que o inimigo só aparece Quando atira, não O minimapa é ativo Direto Igual acontece com o Destiny Acho que o Anten também era assim Ou o Traders, né? Acho que era ativo o minimapa Vamos ir pra cá Pra ver o que a gente Acha aqui A gente acaba de perceber também Que eu acabei esquecendo De falar Os nossos personagens Não morrem por Por queda também Pelo menos todas as quedas Que eu fiz Não morreu Vou fazer uns parkour Irado Com o gancho, né? Bem legal Pra lá a gente já foi? Acho que já Se fast travel Já fomos Eu acho que seria divertido Se for mais Eu acho que já Você viu que as áreas Tem já Players, né? Eles estavam Reciosos se ia funcionar O matchmake do jogo Ou não Para os boss Do Void Lá do Olha que legal Da área social lá que a gente acessa Ele O matchmake de lá não estava funcionando Realmente, mas as missões estavam Missões da história Dá para a gente ajudar outros players Ou ser ajudado também Cara, lembra muito É os Vex aqui Os Vex em March Tem um cooldown ali do gancho Você pode usar dois E depois tem um tempo ali para utilizar outro Tudo modificado pelas runas Inicialmente está tudo assim, normal, padrão Mas a gente pode modificar isso com as runas E colocar Mais ganchos ali Ou que o gancho alcance mais longe Olha o parkurzão louco para fazer aqui Pena que não tem inimigos Pena aí não, né? Que assim eu posso mostrar para vocês Os locais, né? Que a intenção realmente era essa Mostrar os locais Olha, vai longe isso aqui Vamos seguir para ver onde vai dar Opa O pulo duplo Eu achei bem estranho Para falar a verdade dos personagens Acho que deu ruim Valeu, falou Agora até Está voltando ou indo para frente de novo? Agora perdi Ah não Está indo para frente Bom, jovens A gente vai chegar aqui Mas o vídeo foi esse daqui Mostrando para vocês os locais Espero que vocês tenham gostado Estou bem ansioso para o jogo final Para ver como vai ficar O lançamento é só no ano que vem Mas está tudo dizendo que vai ser um jogo free, né? Para todas as plataformas Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Valeu, falows E fui! E foi? Amém Do Eu 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 Eu